Concurso PEMERG Soldado Edital 2023 vai chamar geral. Senta o dedo no like, ativa as notificações, sei que dá mais. Eu sei que você está desesperado porque saiu a convocação pro preenchimento do FIC. Aí você viu assim, pô, meu nome não saiu, e agora? Eu saí na posição, tô lá, tal posição não saiu meu nome, e agora? O que eu vou fazer? Pessoal, vai chamar geral, já falei isso aqui. E você tem que aprender uma coisa. Você tem que aprender uma coisa, saber interpretar. Lá no edital, pessoal, está claramente que as convocações pras próximas etapas da PEMERG poderão ser fracionárias, fracionadas. Está lá no edital, vê isso, bota essa palavra-chave lá, acabei de falar, que você vai ver, pessoal. Até a posição 8 mil, eles vão colocar 8 mil. Aí aqui vai ter as divisões, pra ampla, pro negros e pros hipos. Vai totalizar 8 mil, porque está lá no edital, pessoal. No edital não está assim. Lá no edital, se você fizer os cálculos, vai ser 4 mil. Mas como teve a atualização e ampliou o número de vagas, vai pra 8 mil, que é 4, né? Então ampliou pra 4. Ampliou pra 8. Dobrou. Então, se você está dentro ali, se você fizer seus cálculos, você vai, pessoal, se você estiver aí dentro dessa margem, você vai ser chamado. Você vai ser chamado. Está todo mundo desesperado, vai chamar, pessoal. E olha só, vamos lá. Eles vão chamar 8 mil. Isso é certo. São menos de 12 mil aprovados no concurso. Menos de 12 mil. Aí você faz as contas, de 8 mil pra 12 mil. Você acha que são muita gente? Você acha? Considerando que a PEMERJ precisa de policiais? Aí você acha o quê? Que vai chegar... Não, para o concurso, não vai chamar mais ninguém. Vamos abrir o concurso 2 em 2 anos. Eles podem até fazer isso, mas primeiro eles vão zerar essa lista. Eles vão, pessoal. São poucos aprovados pro concurso da PEMERJ. Agora, se você quiser falar, não vai chamar geral, não vai chamar geral, até o pé frio, pessoal. Até o pé frio vai ser chamado. Ah, estou sem esperança. Calma que vai ser chamado. Você vê. E a interpretação. Olha o formulário. Isso é o lado da convocação pro FIC. Primeira convocação. Olha bem lá, pessoal. Primeira convocação. Primeira. Você tem que... Aqui, você fez a prova da PEMERJ. Você fez interpretação de texto. Tem que saber interpretar. Primeira convocação. Vai ter a primeira, vai ter a segunda, a terceira, a quarta. Não tem sentido algum, pessoal. Pega a linha do tempo. Todos os concursos da PEMERJ. Todos os concursos. Rendeu, pessoal. Chamaram. Chamaram os candidatos. 2010, 2014. Está rolando até hoje. Vai chamar também o 2023. Vai chamar. Esse concurso tem força política. Força política. Tem político envolvido no concurso da PEMERJ. Tem uma comissão forte de aprovado. Tem autoridade e segurança pública envolvido nisso. Você acha o quê? Ah, não. Pessoal, não tem como. O concurso tem hype. Tem procura. Certo? Tem procura. Você vai ser chamado. Você vai. Agora. Ah, vou ser chamado amanhã. Tem que esperar, pessoal. E agora outra coisa. Você está vendo aqui que o preenchimento do FIC. Se você ver aqui a data e horário. Considera a gravação desse vídeo. Aqui é a primeira convocação dia 8, pessoal. A gravação desse vídeo que eu estou fazendo aqui é 6 de outubro de 2024. Olha só como é que já está em cima. Você já agilizou os documentos? Tem que agilizar os documentos. E se você ver nos comentários, a galera falando. Poxa, teve documentação que eu não consegui tirar. O que eu vou fazer? Teve tempo. Teve tempo hábil para resolver isso aí, pessoal. Porque quando já estava ventilando uma possível ampliação. Quando estava ventilando, não. A partir do momento que eles adiantaram as etapas. Já era para você já ter visto isso. E se você já prevê. Você presume-se que, pô. Próxima convocação sou eu. Já tem que tirar, pessoal. Porque as certidões dessas documentações. Ela tem prazo de validade. Mas você vê. Ah, é dois meses, três meses. Pô. Se você ver que a próxima sou eu, tem que tirar. Porque tá vendo como que é um curto período de tempo. Na publicação da convocação do FIC. Pra você comparecer ao local. E a gente não sabe. Essa primeira convocação aqui, de certa forma. Vai ser bom pra galera ter uma estimativa. Vai ter uma base. Porque vai ter gente que vai estar com o documento pendente. Ah, não saiu ainda. E a galera tá pra em cima. Pô, será que você é eliminado? Será que... Né? Aí, aqui, a PVERG. Eu acredito que vão usar o bom senso. Não vai chegar a estar eliminado. Né? Porque aqui, a PVERG sabe que... Ah, vai eliminar o candidato por falta de documentação. Mas aqui, tem um fator externo. Porque depende lá do órgão responsável pra emitir a documentação. A certidão. E isso requer tempo. Não tira. Algumas certidões não dá pra tirar na hora. Né? Então, aí tem que ver. Como que vai ser o comportamento dessa primeira convocação. Né? Como que vai ser o comportamento dessa primeira convocação. Mas agora... Se você... Você tem que ter aqui o pão certo. Tem que pensar. Ah, não vou tirar. Vou esperar. Se vai esperar, vai dar mole. Porque... É um curto período de tempo. E não dá pra tirar tudo em cima da hora. Tem que agilizar logo. Tem que agilizar logo. Tá bom? Tem que agilizar, pessoal. Não dá mole. A galera tá dando mole. E outra coisa. O TAF. Tem que treinar pro TAF. Já olhou o edital? Tá conseguindo fazer o abdominal? Quem tiver barrigudo... Pessoal... Fica complicado. Fazer o abdominal. Fica complicado. Consegue puxar a barra? Faz a execução da barra certinha do jeito que tá lá na foto? O edital? Você consegue? Consegue puxar a barra? Na técnica? Não pode dar mole. Né? É isso. Muita gente quer que eu chegue aqui e fale. Não vai chamar geral. Não vai chamar geral. Mas vai, pessoal. Vai. Esse concurso tem tudo pra... Tem tudo. Tem tudo não. Vai dar certo. O cenário está favorável. São três novos batalhões em 2025. Três novos batalhões. Então precisa de pessoas. São poucos. Foram poucos aprovados nesse concurso. Poucos. Poucos aprovados. Então é isso aí. Esse é o recado. Eu tenho pra falar sobre o concurso PEMERG. Sua hora vai chegar. Calma. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe esse vídeo. Vou ficando por aqui. Vou nessa. Eu fui.